Essa é a história de uma mulher, uma mulher sem nome. A vida dessa mulher se passa dos 8 aos 52 anos. Quantas vidas cabem na vida de uma mulher? Quantas perdas cabem numa vida? Você devia ter avisado. Sumir pra nuvem assim foi como brincar de esconde-esconde pra sempre. Fez nascer um buraco em mim. Lembra do vulcão na aula de geografia? Então, é assim que eu me sinto, mas sem o fogo. Quantos pesos? Quantos pássaros? Queria saber como é morrer. Você me conta? Eu não conhecia a Aline Bay. E lendo a orelha do livro dela, eu descobri que nós temos duas coisas em comum. A formação em letras e a formação em artes cênicas. E depois, vendo algumas entrevistas dela, eu descobri que nós temos mais uma outra coisa em comum. A poesia. Eu logo imaginei que ela flertava com a poesia. Porque o seu livro é todo escrito em versos. Cada palavra construída te leva pra todos os lugares que ela se propõe a te levar. Essa qualidade de síntese que tem nesse livro é uma coisa que só a poesia é capaz de trazer num texto. Então, você consegue ver cada lugar, cada cheiro, cada textura. Você consegue perceber todas as nuances desses personagens e principalmente dessa mulher que vai envelhecendo. E a gente vai enxergando cada ruguinha que vai aparecendo ao longo da vida dela. E ela consegue juntar a poesia e a prosa num mesmo texto. E é maravilhoso. Eu não tenho como dizer ou expressar tudo o que eu senti nessa leitura. Esse livro tá em mim agora e permanecerá por muito tempo. Eu desejo a todos vocês que leiam Aline Bay. Espero que seus olhos estejam abertos. Um beijo e um abraço.